Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 60 do oitavo ano e o assunto é fim da escravidão. Falaremos sobre as leis abolicionistas. Para o desenvolvimento desse assunto temos alguns objetivos. São eles, identificar o início do processo abolicionista no Brasil, reconhecer a ação dos fazendeiros no processo abolicionista, descrever a lei do ventre livre e a dos sexagenários e suas consequências aos escravos, explicar a causa abolicionista e a lei áurea, reconhecer a situação dos ex-escravos no pós-abolição e identificar a abolição como um dos fatores que enfraqueceu a monarquia no Brasil. Antes de mais nada, já separe seus materiais, livro didático, caderno de história, tanto para as anotações e as principais informações, mas depois para a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mãos, vamos dar sequência a essa aula. A partir da década de 1860, o movimento pela abolição ganhou ainda mais força no país, principalmente após a guerra do Paraguai, quando milhares de escravizados combateram nas fileiras do exército brasileiro. E existia até uma promessa, se voltarmos vitoriosos, vocês estarão livres. Tem essa história também. Qual foi a ação dos fazendeiros dentro desse processo? Na Câmara, no Senado e também no governo, havia uma grande influência desses fazendeiros. Foram eles que decidiram, então, os rumos da abolição no Brasil. A abolição foi lenta, gradual e segura, ou seja, sem riscos para os privilégios dos grupos dominantes. Mas vamos conhecer o passo a passo dessas legislações abolicionistas no Brasil. Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, uma lei de 1871. Ela declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da data da lei. Show de bola! Legal! Vou nascer livre! Muito bem! Só que as crianças, elas ficavam com as mães até os 8 anos de idade. Após, os senhores poderiam até receber uma indenização do Estado ou ainda exigir que esses libertos, essas crianças que nasciam livres, trabalhassem para eles até os 21 anos completos. Então, foi uma lei sem eficácia? Não funcionou de fato. Porque a partir do momento, nasci livre, mas a minha mãe é escrava, eu vou ficar lá junto com ela. E fico até os 8 anos e veja bem, com 8 anos você não é independente para fazer tudo sozinho. Pensa nisso. Agora, a lei Saraiva Contegipe ou Lei dos Sexagenários. É uma lei do ano de 1885. Essa lei libertou os escravos com mais de 60 anos. E ainda obrigou, a título de indenização, que eles devessem trabalhar para seus antigos donos por mais um prazo de 3 anos. Então, basicamente, 60 anos, mas eu tinha que trabalhar como uma forma de indenizar o meu patrão até os 63. Mas, não vai ter muita eficácia também. Eu já digo para vocês o porquê. Inicialmente, até esses proprietários foram contra essa lei, depois que ela foi aprovada, mas eles perceberam que só tinham vantagens nessa lei. Por quê? Quais seriam essas vantagens? A expectativa de vida para um escravo naquela época não chegava aos 40 anos. Pensa bem. Dorme pouco, trabalha muito, come mal. Não vai chegar a uma idade tão longa assim. Pouquíssimos eram aqueles que chegavam aos 60 anos. E, com essa idade, eles eram praticamente improdutivos. Sendo um peso morto quase para os seus senhores. Então, por isso, eles viam vantagens nessa lei. A causa abolicionista, ela é fortalecida a partir de 1885. Associações e clubes se voltaram, então, contra a escravidão, realizando a propaganda e ainda levantando fundos para a compra de cartas de alforria. Nesse grupo, faziam parte intelectuais, jornalistas, advogados, profissionais, liberais e até mesmo fazendeiros que aderiram à causa abolicionista. Ao mesmo tempo que a campanha abolicionista, ela se intensificava, tornava-se mais forte, as fugas de escravos ainda eram frequentes. Ativistas, entre eles, filhos da elite cafeira, organizavam grupos que ajudavam ainda esses escravos, escravizados, a fugir das fazendas, mandando-os para lugares mais seguros, como, no caso, a cidade de Santos. Nessa região, escravos fugidos formaram o quilombo de Jabaquara, que chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. Nesse contexto, muitos proprietários, sem condições de impedir essas fugas, passaram a libertar os escravos em troca da permanência deles nas suas terras por mais alguns anos. Então, finalmente, vem a Lei Áurea, lei que foi promulgada em 13 de maio de 1888. Ela foi assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que estava substituindo o pai provisoriamente. Essa lei aboliu a escravidão no Brasil. É uma lei que acaba com a escravidão, de fato, oficialmente, mas não porque a Princesa Isabel era boazinha e amigona dos escravos. Muito por questão de força ali, desse impasse junto à Inglaterra, que, bem ou mal, era o principal parceiro comercial do Brasil. Então, tinha que manter essa política de boa vizinhança. Sobre a situação desses ex-escravos, não receberam nenhum tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida. Grande parte desses acabou continuando a trabalhar para seus ex-senhores, numa situação de dependência semelhante ao que eles viviam na escravidão, em especial na região nordeste do Brasil. No Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, era comum também encontrar libertos que estabeleceram regimes de parceria com seus antigos donos e ainda tornaram-se sitiantes ou tocadores de gado. Vários ex-escravos foram trabalhar nas cidades de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Para a monarquia, a abolição causou a perda de uma importante força de sustentação política. Por quê? Os setores agrários mais dependentes do trabalho escravo, em especial os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles acabaram se sentindo traídos pelo governo, que, ao colocar fim na escravidão, não fizeram, não criaram nenhum programa de indenização aos proprietários. E após o dia 13 de maio, a monarquia estava com seus dias contados no Brasil. Até falando nisso, vou dar um alerta de spoiler aqui para vocês. No ano que vem, nono ano, um dos primeiros assuntos é a questão do fim da monarquia no Brasil, a proclamação da república. E a questão escravista, bem como a questão militar, pós-vitória da Guerra do Paraguai, e também a questão religiosa, que vocês vão entender, assim, o afastamento do Dom Pedro II da Igreja Católica, foram fatores que levaram, sim, a proclamação da república no Brasil, em 15 de novembro de 1889. Pelo então, Marechal Deodoro da Fonseca, que passou a ser o nosso primeiro presidente do Brasil. Ele, enquanto líder dos militares, se alia aos fazendeiros, que também vai se aliar junto à igreja, para retirar o rei do poder e instaurar uma república no Brasil. Essa questão religiosa tem a ver até com a maçonaria. Dom Pedro II havia aderido à maçonaria que estava sendo proibida pela igreja naquele momento. Só um alertazinho do spoiler, se quiserem pesquisar por conta, já vão pesquisando, que isso facilita o entendimento para o ano que vem. Na próxima aula, nós iremos abordar sobre a questão da lei de terras, e o que foi ela, de fato, e o que ela representou no Brasil. Ela, de certa forma, deu as características que nós vivemos hoje, em que poucas pessoas têm muitas terras no Brasil, e muitas pessoas têm muito pouco, poucas terras, entre outras situações. Até uma das lutas da atualidade, a questão do movimento dos sem-terra, tem fundamento na questão da lei dos sem... a lei de terras, desculpe. Agora, vocês devem fazer a atividade referente a essa aula, com o propósito, com o objetivo de revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto